Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com mais uma receita aqui, gente. Hoje eu vou fazer para vocês um bolo de limão. Bem facinho e tranquilo, tá? Vocês vão precisar de três ovos. Aqui eu tenho três xícaras de farinha de trigo. Aqui eu tenho um pacotinho daquele gelatina sabor limão, meia xícara de margarina derretida ou manteiga, tá, gente? Meia xícara de açúcar, uma xícara de leite, uma colher de fermento em pó. Primeiro, gente, vocês vão bater o ouro aqui um pouquinho, tá? Se vocês quiserem bater na batedeira também pode estar batendo, tá? Mas eu preciso bater na mão, que é rapidinho. Aí vocês vão acrescentar o açúcar. Vou dar uma bela batida aqui e daqui a pouco eu volto. aí vocês vão acrescentar o leite, a manteiga, a margarina, que vocês tiverem. Agora o pó da gelatina. aí vocês vão acrescentando a farinha de trigo aos poucos, tá, gente? Eu vou colocando aqui e daqui a pouco eu volto. Por último, gente, fermento em pó, tá? Eu vou colocando aqui e daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, já mexi, ó, como é que ficou. E aí já vou colocar o fermento, tá? E vocês vão levar ao forno, gente, por uns 30 minutos. Ou então vocês enfiar o palito, tá? E sair seco. Aí deixa eu falar, gente, se a massa sair muito dura, vocês acrescentam mais um pouquinho de leite, tá? Aí quando estiver prontinho eu volto aqui e mostro pra vocês. Até daqui a pouco. Oi, pessoal, estamos de volta. Aqui nosso bolo, gente, ó. E aqui, gente, eu fiz uma coberturazinha por cima, tá? Aqui tem uma lata de leite condensado e dois limões daqueles grandão. Mas se você não tiver do grande, é três limões pequenos, tá bom? Vou colocar por cima. Pode deixar cair, tá, gente? Pode colocar, deixar cair, minha vontade. Isso aqui é uma delícia. Tá vendo, gente, como é que ficou? Agora eu vou cortar aqui, pra vocês verem. Tá aqui, gente, nosso bolo, tá? Nossa receitinha de hoje. Se você gostou, dá o seu gostei. Comente, compartilhe, tá, gente? Não esquece, tá? Um abraço, porque é todo mundo com Deus. Até a próxima receita.